Bom dia a todos, meus caros colegas servidores públicos da administração pública do Estado, senhores alunos, muito bom dia. Nós estamos começando o nosso curso sobre integridade da administração, uma questão que está preocupando todos os brasileiros, mas, em especial, nós, que somos servidores públicos. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, através de providências do seu Departamento de Direito do Estado, compôs com a Corregedoria Geral da Administração e com a Ouvidoria Geral do Estado, recentemente instalada, este curso para os senhores. E vamos trabalhar até sexta-feira, todas as manhãs, das nove até as doze e trinta horas. Já vamos, então, compor aqui a mesa para os nossos trabalhos. Eu chamo o professor doutor Floriano Azevedo Marques, professor titular, chefe do Departamento de Direito do Estado, o nosso anfitrião, nesta manhã. O nosso recente também ouvidor geral do Estado, o advogado professor Gustavo Úngaro. O nosso querido professor, ministro do Supremo Tribunal Federal, Henrique Lewandowski. Nosso estimado secretário de Justiça, juiz de direito, tão respeitado aqui na nossa comunidade, doutor Aloysio de Toledo César, secretário de Justiça. A Corregidoria Geral do Estado e agora a Ouvidoria Geral do Estado tem dois colegiados muito importantes para as questões de integridade da administração pública e cultura da transparência. Estão também presentes aqui os seus dirigentes. Doutor José Geral do Brito Filomeno. Ele é procurador de Justiça, aposentado, e coordena a Comissão Geral de Ética, que recentemente fez o nosso código de ética da administração pública com demais lá conselheiros. E o doutor Edson Luiz Vibesbona, que é advogado, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e que preside o Conselho de Transparência da Administração Pública. Também um colegiado integrado pela sociedade e também por servidores públicos, e que já produziu 30 deliberações da segunda metade de 2012 até nossos dias. Deliberações para cumprimento do governo do Estado. Então, imediatamente, passo a palavra ao doutor Floriano Azevedo Marques para o início dos trabalhos. Eu só pediria licença, professor, de apresentar aqui o capitão Paulo Sérgio de Mello, que está aqui conosco, e que representa a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor se sinta integrado. Peço que o senhor, por favor, tome assento. O senhor toma assento. Bom dia a todos. Com grande satisfação, damos início a este evento que vai tomar a atenção de todos e desta faculdade durante boa parte desta semana. Já diante do fato que estamos um pouco avançados no horário, cumprimento aos presentes, cumprimento aos meus colegas de mesa, professor Eunice, verdadeiro dínamo, alavancador desse curso, e passo a palavra para que faça as honras aqui da casa ao excelentíssimo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. Dignas autoridades e personalidades já nomeadas pelo cerimonial. Minha querida amiga, colega de longa data, professora Eunice Prudente. Eu peço escusas porque acabo de dar uma aula na graduação, tenho que ir imediatamente para outra aula de pós-graduação, em seguida viajarei a Brasília. Mas queria cumprimentar os organizadores desse evento, que é extremamente importante no país e no mundo que hoje vivemos onde impera a corrupção. Ainda ontem à noite, assistindo um programa de televisão, naquele zap zap que todos nós fazemos, estava vendo que uma universidade inglesa, salvo engano de Sussex, tem um centro especializado em corrupção. Corrupção. Corrupção nas suas mais diversas formas, não só a corrupção na Inglaterra, mas também no mundo todo, e os modos de combater essa corrupção. Eu queria dizer que os esforços que estão sendo feitos aqui na faculdade, sob a batuta das autoridades já nomeadas, mas especialmente pela professora Eunice, são extremamente importantes e louváveis, mas eu penso que mais do que atitudes positivas, como são essas de recuperar a dignidade e a transparência na administração pública, mais do que alterações legislativas, como estão sendo propostas, não apenas pela excelentíssima senhora presidente da República, mas agora também pela Procuradoria-Geral da República, é necessária uma mudança cultural. Nós temos, vivemos, convivemos com esse fenômeno da confusão entre o patrimônio público e o privado desde a nossa descoberta, desde 1500. Nós vivemos numa situação como essa, em que as fronteiras entre o público particular estão, digamos assim, numa zona cinzenta, e isso é algo que precisa ser corrigido e será corrigido com toda certeza. Queria anunciar algo que todos já sabem, nós devemos assinar na quarta-feira, uma medida que já foi divulgada pela própria Presidência da República, que é a constituição de um conselho, constituído pelo presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, pelo Procurador-Geral da República, pelo presidente do Conselho Federal da OAB, e também pelo ministro da Justiça, para, em conjunto, estudarmos formas de acelerarmos os processos e procedimentos visando a defesa do patrimônio público. Não se trata apenas da questão das ações de improbidade pública, mas também os ilícitos praticados contra o erário público. Enfim, é algo que nós esperamos possa contribuir para esse objetivo que é comum a todos nós e que hoje certamente terá, não digo início, mas um prosseguimento muito importante. Eu desejo a todos, pedindo escusas por ter que me retirar, muito sucesso neste importantíssimo evento, que não é apenas um evento político, administrativo, mas, sem dúvida nenhuma, de grande relevância acadêmica. Parabéns a todos. Obrigado, excelência. Agradecendo a gentileza do professor Lewandowski de participar desta abertura e falar em nome não só dele, mas da nossa casa, da nossa faculdade, passo a palavra para as suas intervenções iniciais ao secretário, embargador aposentado, doutora Luísa de Toledo César. Bom dia a todos. Eu estou muito envergonhado por estar nesta mesa, porque o único não-professor aqui sou eu. Eu sempre fui, tão somente, um juiz de direito, e depois desembargador, e quando menos esperava, no momento que eu pensava que eu ia passar o resto da vida sem tanto trabalho, o governador convidou-me para assumir esse cargo de secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania. Eu interessei-me pessoalmente pelo tema desse curso e gostaria muito dele participar, e é bem provável que faça isso. Hoje, no entanto, eu tenho que representar o governador numa solenidade, fora daqui, longe daqui, às dez e meia, então eu não vou poder continuar presente, mas eu realmente pretendo, em função da natureza dessa discussão, que eu acho fantástica, e cumprimento muito a minha colega, que foi secretária da Justiça, e pretendo poder participar de pelo menos algumas das aulas. Um bom dia a todos e peço licença para me retirar. Obrigado, senhor secretário. Peço, então, nessa oportunidade, o doutor, professor José Geraldo Brito Filomeno, procurador de Justiça aposentado, coordenador da Comissão Geral de Ética, que também possa fazer uso da palavra nesta intervenção inicial. Muito bom dia a todos, meus cumprimentos aos dignos componentes da mesa, obrigado ao professor José Pedro Marques pela sessão desse magnífico nosso agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso anfitrião, dessa magnífico Salão Nobre, do qual eu tenho grandes lembranças, pois aqui me formei há 45 anos atrás, que tomei posse também como procurador-geral de Justiça, portanto, me traz grandes e felizes lembranças. Eu cumprimento a professora Eunice pela iniciativa desse seminário e tenho a honra de dele participar no último dia, no dia 27, no qual eu procurarei explicar aos senhores a origem da nossa Comissão de Ética, Geral de Ética do Estado, e especificamente falar sobre o Código de Ética que foi aprovado alguns meses atrás. Então, eu espero que todos tenham bastante proveito nesse seminário, pois que se trata, como disse o ministro Lewandowski, de algo extremamente importante, a ética está imbricada de forma direta com as táticas anticorrupção, e a coisa começa exatamente com a ética, que nada mais é do que o sentimento de escrúpulo com relação à coisa pública, com o sentimento de honestidade, de transparência e de prestar ao público efetivamente um serviço de qualidade. Aliás, a Comissão de Ética, pelo que nós veremos no dia 27, ela tem a sua origem numa lei sancionada pelo governador Covas, em 1999, e que trata exatamente da qualidade do serviço público prestado aos cidadãos do Estado de São Paulo. Agradeço, portanto, a presença de todos e espero rever-os aqui no dia 27. Muito obrigado. Obrigado, doutor Geraldo Luiz Filomeno. E, na sequência, peço que o doutor Gustavo Úngaro, professor e ouvidor-geral do Estado, também saude a plateia neste início do nosso curso. Bom dia a todos os participantes. Uma satisfação, uma honra estar aqui também no Salão Nobre da nossa faculdade. Quero cumprimentar o professor Floriano de Azevedo Marques, dizer da honra de termos o Departamento de Direito do Estado como partícipe, protagonista desta iniciativa pioneira, cuja iniciativa se deve à professora Eunice Prudente, que tem tido uma dedicação extraordinária à promoção da transparência, ao impulso a medidas preventivas difundindo as normas existentes e os instrumentos que estão à disposição da sociedade para a implementação, para a concretização dos postulados normativos que são de interesse de toda a sociedade. Então, quero enaltecer esta parceria com o Departamento de Direito do Estado, da nossa faculdade, propiciando este curso, que poderá depois também se multiplicar, se desdobrar em outras iniciativas. Dizer também que é uma honra dividir esta mesa com o doutor Edson Vismona, que preside o Conselho de Transparência do Estado de São Paulo e também preside o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, dentre outras funções de interesse geral que o doutor Vismona desempenha. O Conselho de Transparência tem sido um espaço para a permanente interlocução e interação entre a sociedade civil e representantes governamentais, justamente para a ampliação, o avanço da transparência pública. Como todos sabemos, é uma nova forma de expressar aquilo que a Constituição já muito consagra, que é o princípio da publicidade, no artigo 37 caput, como regente da administração e que se percebe como uma estratégia fundamental para se evitar a corrupção. Quanto menos hermético, quanto menos sigiloso, quanto menores são os segredos do Estado, mais propícia é a possibilidade da sua integridade em termos de funcionamento da administração pública, de regularidade dos procedimentos e de prevalência da legalidade. Quero também agradecer a contribuição que vem dando à administração pública estadual, o doutor José Geraldo Brito Filomeno, coordenando a Comissão Geral de Ética, este novo colegiado, que já produziu um código de ética, que é uma nova referência para este assunto, para a defesa da moralidade pública. O código de ética, então, pode ser acessado também pela internet e a comissão tem atuado também em casos concretos, orientando condutas, colocando a sua posição em relação à garantia da moralidade nas situações concretas da administração. Quero, da mesma forma, registrar que o doutor Jorge Eluf Neto, que aqui também representa a Ordem dos Advogados do Brasil, tem sido uma instituição, a ordem, muito presente em relação a esse tema, com uma nova comissão criada e presidida pelo doutor Jorge. O presidente Marcos da Costa tem impulsionado esse assunto em todas as oportunidades em que isso se revela possível, e diversos eventos desta natureza já aconteceram em várias regiões do Estado de São Paulo, levando os temas que aqui se colocam também para toda a população brasileira de São Paulo. Então, quero agradecer a Ordem por esta ação conjunta também de interesse geral. Da mesma forma, o doutor Eduardo Panunzio, que aqui representa a Fundação Getúlio Vargas, a sua Escola de Direito de São Paulo, o Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada, tem estabelecido uma interlocução com a sociedade civil para temas também que são de interesse geral. Eu quero registrar aqui o agradecimento por tudo que foi realizado em conjunto com a Corregedoria Geral da Administração, e espero que agora essas ações se renovem com a ouvidoria geral do Estado. Doutor Leopoldo Pagotto, também ex-aluno desta faculdade, meu contemporâneo, e que integra a Comissão Geral de Ética, também agradeço pela presença. Da mesma forma, o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, expoente do direito administrativo, titular desta casa, também agora participaremos já do próximo painel, agradeço muito a presença, bem como a do capitão, que representa a Polícia Militar nesta abertura. Quero, inicialmente, também enfatizar que esta é a primeira iniciativa que acontece já com esta reestruturação no âmbito do governo do Estado de São Paulo. A criação da ouvidoria geral do Estado como um espaço institucional dentro do Poder Executivo voltado para ouvir a sociedade, para receber demandas, reclamações, analisar os apontamentos dos cidadãos para buscar o aperfeiçoamento da gestão pública, para buscar a correção de rumos, a melhoria de programas governamentais, o avanço de políticas públicas. Enfeixando também este novo órgão, as tarefas que antes eram desenvolvidas pela Corregedoria Geral e que agora foram transferidas por decreto do governador para o órgão, então, recém-instituído. Quais sejam essas tarefas? Medidas de prevenção, como estamos realizando neste momento, de difusão de conceitos, de normas, de instrumentos que possam dotar a cidadania de plenas condições para o seu exercício, e também ações voltadas à implementação e à garantia da vigência da lei de acesso à informação, uma vez que a instância recursal, nos casos em que pedidos de informação perante órgãos estaduais eventualmente não sejam atendidos, passou a ser, então, exercício da ouvidoria geral do Estado, assim como a ouvidoria que dará respaldo para o trabalho do Conselho de Transparência, da administração pública estadual, e passa a ser a responsável também pelo portal da transparência, que é uma ferramenta muito utilizada hoje para o acompanhamento da administração, para o controle difuso dos gastos públicos e para a interação a qualquer momento entre o cidadão e a administração por meio dessa ferramenta que a tecnologia permite que se aproveite, que é a internet. Então, eu quero, realçando isso, dizer de todo o empenho da equipe que está se constituindo em função da criação deste novo órgão, e é interessante mencionar que, num momento também de contenção de despesas públicas, esta reestruturação no âmbito do Poder Executivo Estadual se faz sem a criação de novos cargos, sem gastos adicionais, apenas reorganizando as equipes já existentes, definindo de forma mais clara os papéis e permitindo que, então, haja um foco agora mais específico nesta questão da prevenção, da promoção da transparência, da garantia do acesso à informação e da valorização das ouvidorias públicas como um canal permanente para o cidadão interagir com a administração, que precisa ser sempre aberta, participativa, pautada pela ética e pela eficiência. Então, o curso Integridade da Administração Pública certamente ficará registrado como um momento singular desta interação de um órgão público recém-instituído, que é a Ouvidoria Geral do Estado, com a tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo por meio do seu Departamento de Direito do Estado. Muito obrigado por essa oportunidade, bom curso a todos e um bom dia. Obrigado, doutor Gustavo Úngaro. E, concluindo, então, essa sessão inicial, mesa de abertura, passo a palavra ao doutor Edson Luiz Vismona, que é presidente do Conselho de Transparência e da Associação Brasileira de Ouvidores. Obrigado, professor Floriano. Eu queria, na sua pessoa, agradecer a acolhida nessa iniciativa que é liderada pela nossa professora e ministra na estruturação desse nosso curso de Integridade da Administração. Cumprimentar o nosso novo, mais novo ouvidor, ouvidor geral do Estado, doutor Gustavo, que assume esta função num momento extremamente importante para o fortalecimento das relações do Estado, da administração pública com os seus cidadãos. A ouvidoria é exatamente esta porta de entrada e, com certeza, irá viabilizar uma nova realidade para o nosso Estado. Comentar também, doutor Geraldo, justa Geraldo Brito Filomeno, estimado amigo, presidente do Conselho, da Comissão de Ética do Estado de São Paulo, ex-procurador geral de Justiça, um professor de todos nós na área de defesa do direito do consumidor. Para nós é uma grande satisfação estarmos aqui na nossa casa, comentando todos os professores do primeiro painel, que veremos logo em seguida, porque é a realização de um objetivo inicial do nosso Conselho de Transparência da Administração Pública. Quando criado, nas suas primeiras reuniões, nós definimos como objetivo estimular a cultura da transparência no nosso Estado. E, andando por esse Estado, visitando as nossas regiões administrativas, levando essa mensagem para os prefeitos, para as câmaras de vereadores, e numa parceria extremamente importante com a nossa OAB, para as seccionais, para as universidades, realizando eventos com o Sindicato dos Engenheiros e outras faculdades, como a Faculdade de Direito de São Bernardo, estar aqui no nosso Salão Nobre, é uma grande alegria e o coroamento desse nosso trabalho. A Corregedoria, à época, que dá estrutura à atuação do Conselho, se dedicou na estruturação, e a professora Eunice foi a grande líder desse processo, à estruturação de iniciativas como essa, de difundirmos os mecanismos de controle do Estado, a importância de duas leis que coroaram todo esse processo, que é a lei da transparência, a lei de acesso à informação, e com isso nós pudemos identificar claramente que é um campo enorme para a difusão desses conceitos que encontramos na Constituição, encontramos nas leis, mas que a grande revolução ainda nesse país é transformar essas leis na prática, levar o conhecimento do que essas leis prevêem para a nossa realidade. e esse esforço tem sido contemplado com essas inúmeras iniciativas que nós temos realizado e, com certeza, esse nosso curso vai dar um fundamento ainda maior a todo esse processo. Nós vivemos essa nova realidade e, para aqueles que ainda não entendem, não compreendem a expressão desse processo da busca, da defesa, dos direitos do cidadão perante o Estado, com certeza, a partir de agora, nós vamos ter essas relações cada vez mais fortalecidas e essa necessidade se impõe como um dos ditames de um Estado democrático de direito. E, com esse nosso curso, aqui na nossa Faculdade de Direito, com certeza, nós estaremos fortalecendo esses conceitos e estimulando que esta prática seja exercida cotidianamente. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez a todos. Essa mesa agora se desfaz para que permita já de imediato a introdução e início do primeiro painel. Passo a palavra à professora Eunice, agradecendo mais uma vez a todos os presentes. mais uma vez, eu quero agradecer todas as menções ao meu nome, mas sem aqui o aval, a orientação do professor Floriano Azevedo Marques, que é professor titular e chefe do Departamento de Direito do Estado, e também do professor titular de Direito Administrativo, Fernando Dias Menezes de Almeida, nós não teríamos toda essa realização. Então, dando continuidade, chamamos, então, para compor aqui a mesa e participar do painel, o professor doutor Eduardo Panuncio, ele é coordenador do Centro de Pesquisas Jurídico Aplicadas da Fundação Getúlio Vargas, e a nossa OAB, o doutor Jorge Luf Neto, que preside a Comissão de Controle Social de Gastos Públicos da OAB. A coordenação deste painel, que se refere à responsabilização da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, é do nosso colega, doutor Leopoldo Pagotto, é conselheiro da Comissão Geral de Ética, chamamos, então, aqui para compor a mesa. De volta, também, por favor, o professor Floriano Azevedo Marques, que vai também compor, e o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, por favor, aqui à mesa. Professor doutor Gustavo Úngaro, ouvidor geral, também, na continuidade. Sem mais demoras, vamos iniciar os trabalhos. E a grande dificuldade de se dar a palavra a um advogado para falar por início é que ele tem uma ampla liberdade, nenhum dos outros palestrantes tocaram no tema, e isso me deixa um pouco até desinibido para falar sem muitas papas na língua, porque todos aqui vão ter a oportunidade de me criticar ou elogiar depois a minha introdução. Então, para eu evitar falar especificamente de pontos técnicos da lei, eu vou começar contando uma historinha da origem dessa lei. E, se me permitem ser um pouco jocoso, eu vou concordar com a nossa presidente Dilma Rousseff com a afirmação de que ela disse recentemente que foi objeto de muita polêmica, que ela disse sobre o escândalo de corrupção na Petrobras, que teria sido culpa, foi culpa do Fernando Henrique Cardoso. E eu vou afirmar aqui que realmente tudo que a gente está vendo aqui foi culpa do Fernando Henrique Cardoso. E por quê? Bem, no distante ano de, no fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso, o Brasil aderiu à Convenção Antissuborno da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu nesse momento em que o Brasil aderiu à Convenção da OCDE em 2001? O Brasil assumiu uma série de compromissos internacionais para aperfeiçoar a legislação de combate à corrupção. E, nesse momento, foram identificadas uma série de falhas que essa Lei Nova Anticorrupção, a Lei 12.846, veio a tratar. Mas o engraçado é o que veio a acontecer, o longo processo que levou à promulgação dessa lei. Os compromissos internacionais foram assumidos logo em 2001, 2002. Bem, o que aconteceu? Nada se fez no momento inicial e, em 2004, uma comissão dessa OCDE veio ao Brasil e lembrou um relatório criticando duramente as falhas da legislação brasileira. Uma delas que o professor Floriano tratará em seguida é a falta de responsabilização objetiva. Bem, passaram-se três anos, em 2007, a comissão retornou e fez novamente um diagnóstico. E, nesse mesmo diagnóstico, todas as falhas foram apontadas e, em 2007, já tinha se passado o quê? Já havia se passado o mensalão, já estava isso em ampla discussão, os problemas e, novamente, a comissão, em 2007, aponta esse problema, o problema regulatório. Pois bem, em 2008, o governo federal, pela primeira vez, toma uma iniciativa e, através, no âmbito da controladoria geral Daniel, instituiu uma comissão que discute, começa a discutir um projeto de lei que viria a se tornar essa lei anticorrupção. Esse projeto de lei ficou três anos em discussão, houve uma ampla discussão, isso seja verdade, seja dita, com vários setores da sociedade e foi enviado um projeto em 2010 ao Congresso Nacional. Em 2010, a comissão lá do OECDE volta ao Brasil e diz, olha, aqui nós temos um deslumbre de progresso, porque, pelo menos, agora temos um projeto, houve uma série de críticas veladas ao conteúdo do projeto, falhas que podem interferir na implementação do mesmo, mas, enfim, havia algo em andamento. Pois bem, o que se seguiu? Se seguiu que o projeto rapidamente foi identificado pelos principais, aquelas pessoas, aqueles entes, justamente as pessoas jurídicas, que seriam mais prejudicados com a lei. Então, é desnecessário dizer que de 2010 a 2013, junho de 2013, esse projeto de lei andou a passos de tartaruga. Passos de tartaruga, não necessariamente, teve grandes participações de parlamentares, professor Ennis. Sabe, quem foi o parlamentar mais atuante em apresentar emendas para esse projeto de lei? O deputado Donadon. O nome diz alguma coisa? O deputado Donadon, para quem não se lembra, ele foi o primeiro representante da bancada dos deputados federais da Papuda, ou seja, aquele deputado que foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal e permaneceu lá, acho que um ou dois meses até o Congresso conseguir caçá-lo, ou seja, houve uma votação, ele não foi caçado na primeira votação e só depois de dois ou três meses, acho que, que ele veio a ser caçado. agora ganha um vale lava-jato quem descobrir quem foram os doadores da campanha do deputado Donadon. Bem, então não é necessário falar que esse era um projeto de lei que não era para virar projeto de lei. Daí o que aconteceu? Em 2013, junho, vieram as manifestações de rua e o que surgiu, uma das principais críticas das manifestações de rua foram justamente o quê? Foram a questão da corrupção. A questão da corrupção surgiu muito fortemente e, ao mesmo tempo, houve uma reação dos políticos em tentar resolver esse problema. O que a gente pode apresentar para a sociedade? E ali havia um projeto que estava mofando na Câmara dos Deputados em junho, que era justamente esse projeto de lei anticorrupção. Ele foi tirado às pressas e, em menos de uma semana, foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois foi aprovado no Senado, também em termo recorde, em duas semanas e, em princípio de agosto, foi sancionado pela presidência da República. Ao mesmo tempo que um outro projeto, o projeto que cria a lei de combate às organizações criminosas, foi aprovado logo em seguida. Ou seja, o número da lei, inclusive, é um seguinte a outro. A lei anticorrupção e essa nova lei que tem sido usada muito na Operação Lava Jato para a obtenção das delações premiadas. Então, eu acho que é nesse contexto que a gente deve começar um pouco o debate e buscando até mesmo identificar quais são os pontos vulneráveis que a nova legislação traz. Porque, certamente, durante o trâmite do processo legislativo, houve algumas surpresas e houve algumas, provavelmente, houve alguns presentes, cavalos de Troia colocados nessa legislação. Um dos principais pontos inicialmente apresentados pela OCDE durante todo o trâmite das análises que foram feitas sobre a legislação brasileira foi justamente a questão da responsabilidade objetiva das empresas. O que acontecia? E aqui eu vou já preparar porque o professor Floriano, o especialista no assunto, vai introduzir e debater melhor. As empresas terceirizavam a corrupção. Eu passava, contratava o famoso consultor, o sujeito que não era especialista em coisa alguma e ele, sim, eu pagava um valor absurdo pela consultoria e esse consultor, sim, ele ia lá e pagava o funcionário público ou então fazia alguma transposição dos recursos para fazer chegar isso no funcionário público a ser subornado. Bem, responsabilidade objetiva dizia o quê? Bem, eu, empresa, contratei um consultor, olha, eu não tenho nenhuma culpa se o consultor pagou ou ele usou aquele dinheiro que eu paguei para a consultoria para subornar um funcionário público. Então, não é que era impossível provar, mas havia uma dificuldade muito grande na produção da prova desse vínculo. Isso, por exemplo, contrasta com uma legislação americana, vocês já devem ter ouvido falar, o FSPA, Foreign Corrupt Practice Act. Ele diz o quê? Olha, eu, contratante, se eu sou responsável pelos meus consultores, pelos meus fornecedores, se eles pagarem corrupção, propina de alguma forma, eu sou responsabilizado por isso. Então, para analisar esse tópico especificamente, eu vou passar a palavra aqui ao professor Floriano, porque eu acho que realmente ele é um dos hot topics que nós estamos aqui diante da nova legislação, porque é uma mudança dramática na forma como se trata do assunto. Professor Floriano, por favor. Bom, dispenso de cumprimentar a todos e saudar a todos novamente, tendo em vista que há minutos o fiz na mesa de abertura e em si, eu já introduzido no tema pelo pagoto para procurar colocar a luz aqui, colocar algo para além de repisar o que os senhores a essa altura já conhecem da lei anticorrupção, que é esse aspecto específico da responsabilização objetiva da pessoa justa. Eu inicio resgatando uma breve intervenção feita pelo professor Lewandowski e que permite situar o contexto em que a lei anticorrupção traz a responsabilidade objetiva e o ganho, o proveito que ela traz. E eu faço isso lembrando que nós, aqui no Brasil, vivemos sob algumas heranças. E, nesse tema, a lei anticorrupção traz essa relação, duas heranças disputam ou se embatem em torno desse tema. Uma é a herança patrimonialista e a outra é a herança positivista. A herança patrimonialista que todos nós conhecemos, que vem do legado de um Estado patrimonial que nos deu a cultura e a graça de existir. Então, eu dizia que duas tradições, dois legados convivem em torno desse tema. Um é o legado patrimonialista, fruto da nossa herança de um Estado patrimonial português, que, de certa forma, originou e cunhou o que nós temos de cultura política, de cultura estatal e que leva, de certa forma, a que entre nós e seja uma cultura generalizada, todas as forças políticas e por muitos agentes, de ver a função pública como algo que possa ser apropriado em proveito próprio. seja para se locupletar recebendo propinas, recebendo prebentas indevidas, seja mesmo para agir ao seu desfrute, ao seu alvedril para fins de emulação pessoal, para fins de prestígio, para fins de depois obter uma posição destacada no mercado de trabalho, ou seja, nós temos uma tradição nefasta de ver a função pública menos como algo vocacionado a servir o público e mais como uma oportunidade de enriquecimento pessoal, enriquecimento patrimonial ou mesmo relacional. De outro lado, nós temos uma outra tradição que diz muito com a nossa casa aqui, que é uma tradição positivista. E tem várias aplicações. Uma aplicação é também importante, nós temos uma sincera crença de que a lei é suficiente para mudar os costumes. Nós temos a sincera crença que, diante de uma situação ruim, diante de uma crise ou diante de um contexto que nos incomoda, buscar a saída pela mudança legislativa. E não é à toa, o Pagotto lembrou muito bem que esta lei anticorrupção surge no momento em que o país está, a um lado, confrontado com um escândalo de corrupção, que já virou passado, sucedido por outros, e, de outro lado, pressionado por um movimento de indignação popular. Como que o sistema político, o sistema jurídico reage, muda-se a lei. Assim como quando vemos um crime bárbaro na televisão, imediatamente surge um movimento para tornar as penas mais drásticas, o processo mais célere, a defesa mais difícil. Bom, por que eu digo isso? Porque a lei anticorrupção é um passo importante para não mudarmos, mas para evoluirmos na necessária superação do nosso triste legado patrimonialista. Mas ela não é suficiente. Não é porque temos uma lei anticorrupção que os hábitos políticos, os hábitos da má administração serão imediatamente mudados. bom, então qual a utilidade de uma lei anticorrupção? Se o direito positivo não muda como uma chave a cultura, não muda como uma chave os hábitos, ele pode ser um fator importante de indução a novos comportamentos. E aí como que ele funciona como fator indutor a novos comportamentos? Colocando ou um caráter dissuatório, desincentivador ou um incentivo para que novos comportamentos comecem a vencer a batalha cultural contra os maus comportamentos. O que é importante nesse quadro? Que a lei anticorrupção será tanto mais bem sucedida quanto mais ela refletir na mudança de comportamento das empresas que travam relação com o Estado do que quanto mais ela puder ser aplicada. Dito de outra forma para fechar esse preâmbulo. Se daqui a 10 anos nós estivermos apresentando como balanço da lei anticorrupção uma cifra astronômica de multas recolhidas ao erário pela aplicação da lei anticorrupção, daqui a 10 anos eu creio que nós teremos mal fadado. Se ao contrário, nós tivermos, claro, um estoque de multas relevante aplicada com base na lei de corrupção, mas tivermos a apresentar mudanças significativas de hábitos nos comportamentos das empresas, aí sim nós poderemos dizer que a lei trouxe um grande proveito. Por quê? Nada adianta ter uma lei penal que seja eficiente e multipla multiplamente aplicada se os ilícitos continuarem a existir, as mancheias continuarem a existir aos bobotões. Por que que então a responsabilidade objetiva da empresa é algo que deve ser saudado e é algo importante? Não porque agora nós vamos punir as empresas. Isso é consequência. mas porque ela cria um fator ou alguns fatores que trazem um incentivo à mudança de comportamentos nas empresas e, por outro lado, trazem um desincentivo à continuidade da prática ilícita, da prática de corrupção. Por que isso? Por vários fatores. O primeiro deles é que, como disse o Pagotto, a lei anticorrupção ela traz para o campo da alçada, traz para a mira, para a alça de mira da sanção a pessoa jurídica e, por conseguinte, via reflexa, o acionista, o dono, o controlador da pessoa jurídica. Ou seja, aquele que tem o poder de determinar uma mudança de hábito. E como que ela faz esse movimento? De um lado, ela, eu acho que, se não extingue, reduz muito o campo no famoso efeito homens ao mar. Como é esse efeito homens ao mar? Eu organizo a minha atividade empresarial no sentido de que eu tenha alguns agentes internos, executivos, contratados e bem pagos por isso, ou externos, consultores, também bem pagos por isso, para fazer o serviço sujo. E esses atores, esses agentes, fazem comigo, dono da empresa, um contrato de risco. Se der tudo certo, você vai ganhar dinheiro, vai ser feliz, vai se enriquecer. Se der errado, não tenho nada a ver com o que você fez. Ô, seu consultor, que feio, eu não te dei alguns milhões para o senhor corromper, eu queria suas luzes. Quando você tem um efeito de responsabilização da empresa, passo um, e de responsabilidade objetiva da empresa, independente de dólar ou culpa, culpa, passo dois, esse artifício passa a ser mais restrito. Não adianta jogar os homens ao mar, porque o barco continuará a ser responsável por aquele desvio de rota. Mas só isso é pouco. Só isso nós estaríamos felizes pelo efeito eficácia da sanção. Não obstante ser importante acabar com o efeito homens ao mar, eu, quando acionista de uma empresa, controlador de uma empresa, percebo que a empresa e, portanto, o meu resultado patrimonial podem ser afetados pela conduta do meu agente, eu me obrigo ou eu tenho que assumir a responsabilidade de fiscalizar a ação do meu preposto, interno ou externo à companhia. Ou seja, a possibilidade de responsabilidade objetiva obriga a que a empresa, como uma cultura geral, e o acionista, como detentor da capacidade de determinar as condutas da empresa, passem a ser partícipes, passem a ser sócios do sistema repressivo no sentido de coibir as condutas indevidas. Não basta apenas convencer o acionista de que não vai mais contratar o consultor para corromper. Esse é o passo inicial. O outro passo, mais importante ainda que o primeiro, é dizer, a partir de agora, o senhor está convidado, um convite meio compulsório, a participar do esforço de mudar as culturas. por que isto é importante? E aqui, todos da mesa sabem disso e os senhores também, que não existe sociedade que vença a conduta patológica, o crime, só com o sistema repressivo bem sucedido. Se todos nós resolvermos, por um ato de loucura coletivo, matar os nossos desafetos, não haverá código penal, judiciário, polícia, que resolva, estaremos na anomia. Por que funciona, mais ou menos, o sistema penal? Porque grande parte de nós, cidadãos de bem, não praticamos crime pelo simples fato que estamos convencidos que o crime não compensa. E aqueles que fogem dessa regra, aí sim, o sistema penal responde. Se todos adotarem como prática normal a corrupção, não haverá lei anticorrupção que resolva. talvez a receita federal da sua função de arrecadar fique contente com as multas, mas o sistema estará completamente colapsado. Portanto, é fundamental aqui que nós tenhamos, agora sim, o envolvimento da empresa na mudança das suas práticas e na coibição dos seus ilícitos. Bom, até aqui, fiz um preâmbulo para situar isto do ponto de vista do elogio à lei. Agora, há problemas nesta sistemática. Quais são os problemas? Duas ordens que eu queria chamar a atenção. Primeira ordem de problemas, tendo em vista que a responsabilidade objetiva da empresa está na lei, é dimensionar qual é o fundamento dessa responsabilidade objetiva. a lei anticorrupção não inovou no nosso sistema jurídico com a introdução da responsabilidade objetiva. Já é algo razoavelmente presente e difundido no nosso sistema jurídico. O senhor Filomeno sabe bem o Código de Defesa do Consumidor, aí sim, talvez tenha inovado ao trazer essa responsabilidade objetiva para as relações entre privados. ela já existia na construção do direito administrativo. O professor Fernando deu uma aula literalmente no seu concurso de titularidade falando da responsabilidade da administração pública e mostrando como a responsabilidade objetiva para a administração pública surge na construção do doutrinário jurisprudencial. O Código Civil traz a responsabilidade objetiva para as atividades de risco. A legislação ambiental tem a responsabilidade objetiva do empreendedor poluidor. Mas, nesse ambiente, neste mundo chamado responsabilidade objetiva, existem variações, existem vários fundamentos e explicações diferentes que alteram o âmbito da aplicação da responsabilidade objetiva. Eu posso simplificar dizendo que há duas coordenadas no âmbito da responsabilidade objetiva que podem conviver. Uma é do risco-proveito, que basicamente se constrói da seguinte forma. aquele que se aproveita de uma atividade potencialmente ensejadora de risco, responde por ela independente de dólar ou culpa, por quê? Porque o risco do desvio integra a sua atividade. De outro lado, nós temos uma teoria mais alargada que é a teoria do risco integral, que diz que a responsabilidade objetiva existe independentemente do proveito e inerentemente àquela atividade. Toda responsabilidade por um risco se traduz no acautelamento do agente sujeito a esse risco e a essa responsabilidade do ponto de vista das suas condutas. Esse acautelamento na prática se dá em duas vertentes. Um, adotando todas as providências que a cautela determina para evitar que o risco se transforme em sinistro. Então, o explorador de uma atividade de risco ambiental se acautela tomando todas as providências necessárias a que o risco não se converta em sinistro, que o risco não se transforme em acidente. E, de outro lado, ele coloca na sua estrutura de custos um preço pela exploração da atividade de risco. Ele dilui entre os seus consumidores, a administração dilui entre a sociedade o risco da atividade. A adoção de um ou outro fundamento, de uma ou outra explicação, tem consequências quando nós olhamos para os efeitos da responsabilidade objetiva. Se nós formos para uma linha de responsabilidade pelo risco integral, basta que nós demonstremos o dano e a relação ainda que distante entre o dano e a atividade. uma concepção de risco integral, cabe menos a excludente de responsabilidade por parte do agente. Ou seja, se aconteceu o evento e ele causou dano a alguém, ressarça, responda, arque com as consequências. Se nós vamos numa linha mais tênue, mais próxima de um risco proveito, a responsabilidade é objetiva e, portanto, continua a ser independente de dólar ou culpa, mas eu posso admitir que, na defesa do imputado, daquele que vai responder, ele possa demonstrar que aquele evento ocorreria ainda que ele tivesse agido da melhor, mais acautelada forma possível. Como que isso, que ainda não está claro, a aplicação da responsabilidade objetiva da empresa, até pela vacácio legis da linha de corrupção, não tem, entre nós ainda, uma base de jurisprudência administrativa ou judicial, nós estamos falando ainda em tese, como isso vai ter aplicação em relação à lei anticorrupção. Se eu for por uma linha de risco integral, ou seja, nem admito a excludente, eu vou ter situações em que, tendo havido um ato de corrupção por um preposto, ainda que a empresa demonstre que esse ato foi um ato declaradamente, claramente, demonstradamente, escoteiro do seu preposto, que ela tem todos os procedimentos para coibir isso, que isso foi feito com absoluto desconhecimento da empresa, a empresa responderá. O que traz alguns problemas. Vou dar um exemplo. Vocês estão acompanhando essa verdadeira caixa de Pandora que é a Operação Lava Jato. Na Operação Lava Jato, tem de tudo. Tem desde práticas insonalizadas de corrupção até situações que já vieram à mídia de executivos que praticavam atos tipicamente ilícitos para lesar a própria empresa. Numa perspectiva em que a empresa ou fazia vistas grossas, ou incentivava, ou participava do ato de corrupção, se a lei fosse aplicável aos atos pretéritos à sua vigência, caberia a aplicação da lei de corrupção sem nenhuma discussão. Mas nessa situação em que ficou demonstrado que a ação do executivo não só era feita sem o incentivo da empresa, como era feita para se locupletar em detrimento da própria empresa, esse ato de corrupção levaria a um bis em idem. A empresa lesada pelo executivo que além de corrupto era fraudador da própria companhia, ela também seria responsabilizada objetivamente por isso. Porque na perspectiva de uma teoria do risco integral não se admite a excusa de responsabilidade. Não obstante, se nós formos caminhar numa linha do risco proveito, a jurisprudência que pode ser aproximada é a jurisprudência que hoje existe na responsabilidade objetiva da administração, que é objetiva, mas quando a administração demonstra que aquele evento não estaria de modo algum evitado por melhor que fosse o funcionamento da administração, por exemplo, inundações por precipitações absolutamente impensáveis, ou o cavalo que entra na estrada e no momento seguinte albarroa um veículo, situações em que a jurisprudência flexibiliza a responsabilidade objetiva, isso poderá ser considerado quando a empresa conseguir demonstrar que tudo que podia ser feito para coibir aquela conduta foi feito e que de modo algum aquilo se quadunava com a prática inscional da empresa. na primeira perspectiva nós teremos uma responsabilidade que vai ser direta a partir do evento danoso e da relação ainda que reflexa pela atividade da empresa. Na segunda nós estaremos diante de situações que admitem uma prova discrudente de responsabilidade e portanto a responsabilidade objetiva não irá para o risco integral, mas irá para a inversão do ônus da prova. Eu pressuponho que a empresa é responsável pelo ato de corrupção dos seus agentes e a empresa que se mova a demonstrar que de forma alguma aquele ato pode ser identificado como uma prática da empresa. Em situações muito restritas isso poderá ser demonstrado. Esse é o primeiro problema. E por que eu vejo como um problema? Porque se ele se transformar numa teoria do risco integral há uma perspectiva possível de que você tenha um reflexo disso no preço das próprias contratações da administração pública. Como eu disse para vocês o risco acaba por ser de certa forma traduzido num acautelamento de condutas essa é a parte boa mas um acautelamento de custos que onera em alguma medida a atividade. É claro que transportar laranja é mais barato do que transportar produtos químicos. Por quê? Porque o produto químico tem um risco em si que o transportador se acautela ou faz um seguro e passa o custo do seguro para o dono do produto ou cobra isso como um plus para ressarcir um eventual evento danoso. Então temos aqui uma primeira discussão que a jurisprudência vai ter que caminhar e construir ao longo da aplicação da linha de corrupção. Segundo problema e com isso caminho para o término da minha intervenção. eu sou particularmente simpático à responsabilidade objetiva como disse para vocês eu acho que ela tem um efeito educador um efeito transformador de culturas a médio prazo muito importante. O problema é que em todas as aplicações no nosso direito positivo da responsabilidade objetiva ela está atrelada a um evento de dano claramente delimitado. Então o dano ambiental é o efeito deletério ao meio ambiente a infração do fornecedor à relação de consumo é um dano aferível por parte do consumidor identificado ou a generalidade dos consumidores o dano responsabilizável objetivamente pela atividade de risco no código civil é aquele dano concreto decorrente da atividade de risco a construção que rui encanamento que vaza etc. Em alguns tipos infracionais da lei de corrupção esse núcleo do dano aferível já está muito claro. Então algumas condutas inclusive Eluf praticamente tornariam prescindível a responsabilidade objetiva porque a elas é inerente uma responsabilidade subjetiva como prometer vantagem oferecer fraudar o equilíbrio econômico financeiro criar de modo fraudulento empresa obter vantagem devida de modo fraudulento ou seja condutas que trazem um efeito danoso já em si o problema é que há alguns tipos da lei anticorrupção em que esse dano é razoavelmente difuso e disperso e refiro por exemplo a responsabilização objetiva por danos aos princípios da administração pública aqui me parece que o legislador quis dar aquela última fechada no sistema e ao alargar o tipo penal usando um recurso extremamente aberto lembra os senhores que a lei de improbidade tipifica como ato de improbidade a violação do princípio da lealdade às instituições que ok como princípio é um princípio bem defensável mas como caracterizador de um dano ensejador de uma responsabilidade objetiva de efeitos sancionatórios me parece um pouco perigoso então aqui também nós vamos ter um desafio na aplicação e isso de certa forma se tentou ainda que não de maneira suficiente no recém editado decreto que regulamentou a lei antiporrupção nós vamos ter na prática da aplicação da lei um efeito concreto de delimitar o que seja essa responsabilidade objetiva particularmente diante de tipos abertos que em alguns casos traz riscos muito grandes eu dou só mais um exemplo para fechar essa minha intervenção a lei anticorrupção trouxe de alguns setores regulados particularmente do setor de telecomunicações um ato de infracionar um ato sancionatório ato sancionável perdão de obstar a fiscalização da administração pública quando nós pensamos em obstar a fiscalização na perspectiva da fraude fraudar um documento para impedir a fiscalização eu sou tentado a entender como claramente delimitada a conduta ilícita e portanto a responsabilidade da empresa não adianta dizer foi o meu agente que fraudou não a empresa deixou no mínimo de ter mecanismos de fiscalização que evitassem que um preposto fraudasse um documento mas quando nós pegamos a experiência de aplicação deste dispositivo em alguns setores regulados insisto no setor de telecomunicações esta infração passou a ser tomada como o simples exercício do direito de defesa em face da fiscalização tomado como óbice a fiscalização o fato da empresa resistir a uma determinada determinação do fiscal no setor de telecomunicações tem sido ensejador de sanção pecuniária ora se nós vamos para responsabilidade objetiva nesse grau de abertura nós e aí é o risco estaremos depreciando a própria responsabilidade objetiva chego ao final para dizer então em resumo o seguinte é um grande passo para mudança da cultura se a responsabilidade objetiva ao passo que chama a responsabilidade a empresa portanto a organização institucional empresa e os acionistas da empresa a coibirem e controlarem a conduta dos seus agentes da empresa este grande ganho que nós podemos ter a aplicação da lei a jurisprudência administrativa e eventualmente a partir do questionamento judicial a jurisprudência dos tribunais jurisdicionais permitirá uma modulação dessa responsabilidade objetiva como aliás foi sendo feito ao longo do tempo em torno da responsabilidade objetiva da administração pública se nós conseguirmos um equilíbrio na aplicação dessa lei se nós conseguimos que essa lei seja um efetivo balizador da cultura empresarial faltará então só um pilar que é também mudar a cultura da administração pública mas isso é tema para um outro painel uma outra conversa muito obrigado das considerações do professor Floriano acho que ficou bem claro que a nova lei embora um avanço tenha também os seus desafios e uma das coisas que o professor Floriano enfatizou é que ela na realidade já existia uma punição para isso e que houve na realidade para os atos de corrupção e que na realidade a nova legislação veio a aperfeiçoar então eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Jorge Luff por favor fique à vontade para comentar doutor Jorge Luff Neto ele foi procurador de estado por muitos anos e como tal imagino que deve ter lidado no dia a dia com a lei da improbidade administrativa que foi justamente uma dessas legislações muito criticadas por não dar vazão à responsabilização apropriada em situações como essas que o professor Floriano enfatizou de improbidade então se eu pudesse compartilhar com a mesa e com o público sua experiência nesse assunto enfim por favor bom muito obrigado senhor presidente cumprimento os demais integrantes da mesa como eu vou ter espaço para falar mais tarde eu vou me permitir deixar a exposição para depois mas eu respondendo rapidamente eu creio que essa lei representa um avanço extraordinário no combate à corrupção porque ela deixa de avança na punição dos corruptores do ponto de vista daqueles que se beneficiam do produto da corrupção em último caso seriam as empresas que teriam então a sua responsabilidade reconhecida eu até perguntei para o professor Floriano na última vez que nós tivemos um seminário lá no sindicato dos engenheiros como é que ficaria a responsabilidade dos presidentes das empresas que em última análise são aqueles que comandam a cadeia de atos lesivos ao horário público e ele me respondeu que estão abrangidos sem dúvida alguma como é fato hoje nós estamos vivenciando nessa operação lava-jato eu creio que a lei de improbidade contém algumas lacunas que vieram a ser supridas pela lei anticorrupção e com essa regulamentação que é bastante questionável eu estava até trocando uma ideia com o doutor Gustavo nosso não novo ouvidor mas o primeiro ouvidor geral do estado e nós estávamos dizendo que esse decreto ele acaba por restringir a aplicação da lei em vez de dar-lhe uma regulamentação simplesmente ele acaba por restringir inclusive no tocante aplicação das sanções a multa que na lei é prevista de até 20% do faturamento da empresa passa a ser modulada aqui no regulamento para 5% no máximo e 20% seria aplicável em caso de reiteração das então nós temos que discutir realmente esses aspectos mas eu entendo que a legislação anticorrupção veio para ficar e certamente já vai produzir efeitos nessas investigações que nós estamos enfrentando agora no momento mas eu agradeço pela oportunidade doutor Jorge como o doutor Jorge mencionou o doutor Gustavo Ungaro gostaria então de passar a palavra para o doutor Gustavo Ungaro que tem uma apresentação que vai justamente buscar mostrar como se articula no âmbito estadual essa lei de combate à corrupção por favor doutor Gustavo então é eu tenho mais um rápido panorama sobre a regulamentação da lei no estado de São Paulo para que os canais existentes e o instrumental então disponível possa ser utilizado seja para eventual encaminhamento de denúncia porque no âmbito estadual a corrigedoria geral da administração ela tem atribuição governamental para apurar qualquer situação de possível irregularidade que envolva órgão público agente público ou recurso público estadual que possa estar sendo utilizado de forma indevida então é uma possibilidade de recepção pelo órgão competente a corrigedoria geral e o estabelecimento então de um procedimento apuratório isso é possível inclusive pela internet o endereço corrigedoria.sp.gov.br é utilizado cotidianamente a corrigedoria vinha recebendo de 7 a 10 denúncias por dia e é possível então que se faça a apuração inclusive de situações que ensejariam no momento subsequente ou ensejarão o procedimento administrativo de responsabilização de pessoa jurídica então esta é uma possibilidade concreta que se apresenta desde já e também a possibilidade de recepção pela corrigedoria de eventual proposta de acordo de leniência então também será a corrigedoria que analisará uma possível proposta de acordo para a aplicação daquelas situações de redução das sanções cabíveis no âmbito estadual por espelho do que ocorre no âmbito federal quanto a controladoria geral da união então antes de passar para este painel também quero compartilhar a minha reflexão sobre a nova lei concordando com os que aqui me antecederam nesta mesa tanto o doutor Leopoldo o professor Floriano e também o doutor Jorge Eluf já puderam expor também entendo que a lei anticorrupção ela representa um avanço ela cumpre compromissos internacionais assumidos pelo Brasil nós sabemos que normas dessa natureza já vigoravam por exemplo nos Estados Unidos da América desde a década de 70 com resultados importantes outros países mais recentemente o Reino Unido também adotou uma norma desta natureza está implementada naquele país inclusive com o Reino Unido haverá uma agenda na tarde de hoje em que uma parceria do governo de São Paulo com o governo britânico está propiciando um intercâmbio técnico entre aquele país e o nosso estado para a implementação de normas anticorrupção então o UK Anti-Bribery Act está sendo cotejado também e a partir da experiência britânica com um primeiro caso que lá já foi a julgamento final e outros que estão em processamento estão em compartilhamento para que a ausência dessa jurisprudência como o professor Floriano mencionou uma situação nova possa contar também com parâmetros internacionais de implementação de execução de normas análogas já vigentes em outras em outras nações nós percebemos também que cada vez mais para o pleno êxito do enfrentamento da corrupção a cooperação internacional se revela imprescindível quanto que se propicia de avanço nos processos administrativos e judiciais que estão em andamento por exemplo na já mencionada aqui operação Lava Jato graças a essa colaboração nas informações que estão vindo da Suíça sempre com dados absolutamente surpreendentes em termos de dimensão da corrupção no nosso país a revelar a importância desse enfrentamento e da utilização de todos os mecanismos institucionais democráticos que possam estar à disposição nós já estávamos enquanto sociedade brasileira chocados com a dimensão do mensalão alguns anos atrás centenas de milhões de reais desviados de contratos públicos para irrigar comprar uma base de sustentação política para o governo federal e em seguida vem então um escândalo de proporções ainda maiores cujas cifras se colocam na casa dos bilhões de reais então é uma coisa inacreditável uma das notícias mais recentes é que o bloqueio de contas na Suíça apenas aquelas contas relacionadas ao escândalo da Petrobras apenas então aquelas envolvidas já detectadas pela operação Lava Jato resultou num bloqueio de um bilhão e trezentos milhões de dólares na Suíça apenas lá na Suíça em contas relacionadas com esse escândalo então uma situação que revela de fato como esses recursos eles estão sendo drenados para o enriquecimento pessoal ilícito e retirados portanto daquelas necessidades que interessam a toda a sociedade investimentos em infraestrutura no caso da Petrobras é o próprio avanço das suas estratégias de exploração adequada dos recursos naturais do país para o ganho coletivo e isso então sendo subtraído para ganhos ilícitos privados então é fundamental que nós tenhamos possibilidade de utilização desses mecanismos a aplicação das sanções também em relação a essa dimensão quantitativa dos custos da corrupção eu me recordo que quando a lei anticorrupção acabou de ser implementada aprovada pelo Congresso Nacional falava-se da multa que ela trazia de 20% do faturamento do ano anterior da empresa ou se difícil essa definição essa identificação dos parâmetros para aplicação da sanção a lei estabeleceu então como valor máximo de sanção pecuniária sendo inviável a aplicação daquele percentual de até 20% estabeleceu então como parâmetro até 60 milhões de reais naquele primeiro momento essa cifra impressionava parecia que era uma multa muito pesada uma empresa ter que pagar 60 milhões agora nós estamos vendo que talvez o menor dos beneficiários da corrupção na Petrobras esteja devolvendo 60 milhões de reais nós vimos um ex-gerente assinando o acordo para devolver 250 milhões de reais então a multa prevista pela lei parece ter ficado diminuta frente à gravidade e a real dimensão desse escândalo que está afetando a maior empresa pública do país então por tudo isso é importante que as instituições cumpram com os seus respectivos papéis nesse caso são várias as frentes investigativas que estão se desdobrando tanto no âmbito federal como com repercussões também estaduais e claro com diversas situações internacionais ocorrendo todos devem ter acompanhado também as notícias quanto à abertura de ações judiciais no âmbito dos Estados Unidos da América uma vez que a Petrobras negocia as suas ações lá também na Suíça essas providências todas que estão sendo adotadas o procurador-geral Helvético esteve aqui no Brasil há poucos dias tratando desses assuntos e também na Holanda uma das parceiras de negócios da Petrobras uma situação inclusive que deve ter causado ruborização vergonha para os executivos da Petrobras que se preocupem com a imagem da empresa que integram o fato de que uma situação apurada na própria companhia a toque de caixa uma apuração feita em 30 a 40 dias teria resultado numa situação então de negativa de qualquer irregularidade de uma informação publicamente colocada como se nada tivesse ocorrido de irregular na relação da estatal com uma das suas fornecedoras com sede na Holanda e em seguida poucas semanas após essa conclusão irreal do procedimento apuratório dentro da companhia estatal brasileira em seguida a própria fornecedora parceira da Petrobras reconhece lá no seu país que pagou propina para a viabilização dos seus negócios no Brasil cometeu sim irregularidades e que por elas estaria já pagando alguns milhões de dólares ou euros lá na Holanda então uma situação que aí agora volta para que providências possam acontecer aqui no Brasil também então é importante que as instituições brasileiras deem a plena resposta a esse episódio que a estatal possa superar esse período em que ela tem sido na sugada drenada e continuar na sua trajetória que muito se liga também aqui a história da faculdade a própria criação da Petrobras a luta pelo petróleo nosso que envolveu algumas figuras históricas aqui das arcadas e que hoje devem estar horrorizadas com o cenário que se está por revelar mas a lei anticorrupção e por isso também a importância de conhecermos como ela está regulamentada no âmbito do nosso estado ela então pode e deve ser aplicada para esses casos gigantescos que envolvem multinacionais que envolvem conexões internacionais de negócios mas também ela tem uma dimensão como o Floriano o professor Floriano já pôde aqui também mencionar que envolve um conjunto de práticas ilícitas em desfavor do patrimônio público que permitem em tese um amplo alcance dos seus dispositivos sancionatórios quando a lei anticorrupção a lei 12.846 prevê que uma das hipóteses de atos lesivos à administração que ensejam a aplicação da norma é por exemplo fraudar licitação ou contrato administrativo aí já se vê a amplitude da possível incidência desta nova norma e isso já está começando a se concretizar então neste início de jurisprudência administrativa em São Paulo a corrigidoria já tem procedimentos apuratórios que se confirmada a hipótese de irregularidade que deu em sejo à instauração do procedimento redundará então no processo administrativo de responsabilização das pessoas jurídicas envolvidas em alguns casos isso já aconteceu por exemplo num contrato de fornecimento em que a empresa ao executar aquele contrato ela estava desviando parte do que deveria ser entregue em unidades públicas e comercializando fração então daquele objeto contratado pelo Estado prejudicando portanto as unidades estaduais que deveriam ser atendidas e gerando para ela a empresa contratada um ganho ilícito então claramente uma situação que se enquadra nessa hipótese de fraude a contrato e que portanto submete essa empresa e aí nesse caso é uma empresa relativamente pequena mas que está sujeita a ter a decisão desabonadora publicada a sofrer a multa de até 60 milhões ou 20% do seu faturamento no ano anterior e eventualmente os desdobramentos judiciais que a lei prevê inclusive chegando ao ponto da sua dissolução caso essa prática seja reiterada que a própria empresa tenha sido constituída com esta finalidade de burlar o ordenamento de cometer crimes então essa é uma das situações já em andamento outra a ação correcional tem detectado uma situação recorrente de prática indevida de corrupção nas unidades de trânsito pessoas então que pagam para obter carteira de habilitação sem ter que se submeter ao processo de capacitação de realização das provas fraudando-se o sistema público para tanto nesses casos suponhamos que essas situações corriqueiras estejam acontecendo em algumas situações de modo a favorecer empresas ou em benefício de a obtenção de documentos relacionados a frotas de veículos de empresas obtidos mediante fraude pagamento de propina contra o sistema público poderão também acarretar processos administrativos de responsabilização com base na nova norma então existem muitas situações desde então essas mais visíveis mais divulgadas pela imprensa as que envolvem então empresas multinacionais como também situações mais próximas do cotidiano e situações mais modestas mas que também poderão ensejar o enquadramento na nova norma por isso que é interessante saber que no âmbito do estado a nova lei já estava regulamentada a partir dessas linhas gerais que já foram aqui realçadas do que representa a nova lei anticorrupção que busca então incentivar o controle interno empresarial chamado compliance uma dimensão que deve envolver não só as empresas privadas que visam lucro mas também o terceiro setor e esta é uma dimensão nova que tem sido gradativamente percebida e implementada todas aquelas entidades que se relacionam também com o poder público estabelecem contratos de gestão parceria convênios também estão sujeitas ao alcance da nova norma então por isso que há também um movimento no terceiro setor para o fortalecimento do controle interno das fundações privadas de todas as entidades não lucrativas que também passam se tiver um dos seus integrantes que cometa uma ilicitude dessa natureza sujeitar a entidade em si a responder com o seu patrimônio com as situações então previstas na lei os aspectos os aspectos mais gerais da lei já foram aqui muito bem realçados podemos então passar para a regulamentação no estado o decreto 60.106 de 2014 houve uma preocupação do governo do estado de São Paulo em não deixar nenhuma lacuna que pudesse gerar eventual nulidade futura caso houvesse uma apresentação de acordo de leniência ou alguma denúncia apresentada e que pudesse gerar dúvidas quanto a competência qual órgão estadual é que poderia conduzir um procedimento desta natureza então por isso o decreto ele sai no próprio dia em que se inicia a vigência da nova lei então no dia 29 de janeiro de 2014 é que o decreto buscando guardar simetria com o que foi definido na lei de alcance nacional então naturalmente na regulamentação por norma estadual a cargo do poder executivo não cabe nenhuma inovação então se procurou guardar absoluta simetria sintonia com os parâmetros gerais da lei buscando assegurar a sua plena efetividade e para tanto o decreto contemplou o alcance administrativo da lei como que se instaura e se julga o processo administrativo de responsabilização a possibilidade então de acordo de leniência também a criação de um cadastro estadual das empresas punidas uma vez que haverá um cadastro nacional que haja também o estadual a subsidiariedade da regulamentação federal estabelecida de forma expressa no decreto como que o decreto se aplica para as empresas públicas e a sua vigência então estabelecida então quanto ao alcance naturalmente que é possível a instauração de processo administrativo de responsabilização tanto no âmbito da administração direta como na indireta nas autarquias nas fundações e nas empresas controladas pelo estado na administração direta essa competência então cabe aos secretários de estado e ao procurador geral do estado e de forma concorrente ao presidente da corrigidoria geral da administração então também há esse mecanismo tal como previsto no âmbito federal a envolver a controladoria geral da união e no âmbito da administração indireta é o dirigente máximo da entidade que deve decidir quanto a instauração e quanto ao julgamento nós vamos ver daí como se opera o processamento no caso da administração indireta é possível que a corrigidoria provoque a instauração perante uma autarquia uma fundação pública ou perante uma empresa controlada pelo estado e já há uma situação estadual em que isso aconteceu em que a corrigidoria concluiu uma apuração detectando uma situação a demandar o processo de responsabilização da pessoa jurídica e encaminhou para que o dirigente então da entidade da administração indireta pudesse decidir quanto a instauração e caso não haja providências por esse dirigente então o decreto prevê a representação ao governador do estado para providências de outra natureza e estabelecida a instauração do processo haverá também a necessidade quando quando for o caso de se instaurar o processo que pode levar também com base na lei de licitações a declaração de inidoneidade então determinadas situações que poderão ter esses dois procedimentos em andamento simultâneo o processo administrativo de responsabilização com base na lei de corrupção e o previsto pela lei de licitações pela lei dos pregões então são situações que não podem ser ouvidadas para o processamento dessas hipóteses haverá sempre a constituição de uma comissão processante que será necessariamente integrada por agentes públicos estaduais efetivos concursados com nível superior espera-se sempre com uma condição de lidar com a complexidade desse tema dessas situações e que deverão necessariamente ser agentes públicos em exercício na corregidoria geral da administração então sejam as comissões processantes instauradas pela corregidoria geral ou pelos órgãos da administração indireta os integrantes os que vão conduzir o procedimento específico serão então integrantes da corregidoria geral da administração que poderá então realizar esse procedimento apuratório também receber se manifestar sobre o acordo de leniência e gerir o cadastro estadual das empresas punidas então a possibilidade do acordo de leniência ele deve então ser apresentado a corregidoria geral em todas as situações que envolvam administração direta no caso da administração indireta a competência para decidir quanto ao acordo é do dirigente máximo da entidade mas haverá que passar o acordo pela aprovação prévia da corregidoria geral também então todo eventual acordo de leniência seja firmado no âmbito do estado de São Paulo terá que passar pelo crivo correcional antes da sua conclusão da sua aprovação por enquanto não há notícia de que já exista algum acordo de leniência celebrado ou em apreciação mas há sim como eu já disse situações em apuração que já estão se desdobrando para o processo administrativo de responsabilização ainda que não haja por enquanto uma empresa já punida em âmbito estadual então há procedimentos que poderão resultar nessa sanção como também no âmbito federal já há notícias da instauração de processos dessa natureza mas ainda sem o final desfecho dada a situação recente em que esta questão está normatizada então quero dizer que a ouvidoria também fica à disposição por meio do portal da transparência do estado para qualquer consideração relativa a este assunto ou outro que se apresente e agradeço a atenção de todos muito obrigado doutor Gustavo doutor Gustavo na sua apresentação ele mencionou brevemente que as organizações sociais ONGs também se encontram no radar da corrigidoria estadual e provavelmente também da controladoria geral do anião e de fato se a gente for parar para pensar nos últimos anos o que tem se visto é que as ONGs muitas vezes têm sido usadas como aquele terceiro consultor como aquele terceiro fornecedor justamente para canalizar esses recursos de corrupção e quando eu por exemplo na minha prática pessoal eu vou dar treinamentos de compliance em empresas estrangeiras um sujeito me falou me fez a seguinte pergunta puxa vida mas nós ajudamos uma empresa que quer salvar o mundo e vocês ainda vem falar que ela tem um problema de corrupção envolvida a gente tem que tomar cuidado até mesmo com quem está pensando em fazer o bem então com base nessas palavras eu vou passar o microfone para o doutor Eduardo Panuzio que tem uma grande experiência nessa questão do terceiro setor de como ele tem se relacionado com a nova legislação que é uma fonte de preocupação muito grande especialmente para a maioria das ONGs que justamente tem um objeto e pessoas de bem por trás mas só que por conta de uma minoria muito ativa tem sido maculada doutor Eduardo muito bom dia obrigado Leopoldo eu queria agradecer rapidamente o convite feito por intermédio da nossa professora Eunice dizer da minha alegria de estar aqui dividindo esta mesa com algumas das minhas melhores amizades e sobretudo pessoas que influenciaram muito a minha vida profissional eu queria fazer essa homenagem na verdade a todos estes na pessoa do professor Floriano de Azevedo Marques o professor Floriano eu tive o privilégio não só apenas ser aluno da graduação dele aqui na escola é porque ele era professor de sociologia jurídica ainda mas também de ter sido um professor na advocacia e uma das várias lições que eu aprendi do professor Floriano é que o direito pode ser algo extremamente instigante do ponto de vista intelectual eu acho que isso dá uma outra dimensão para uma prática um ofício que geralmente é visto como algo aburrido entediante formal enfim e para isso eu sou muito grato de alguma maneira se eu exerço a advocacia hoje com muito prazer e com muita alegria eu devo muito isso ao professor Floriano e eu gostaria de fazer aqui esse agradecimento público o tema da minha rápida intervenção provocado aqui pelo Eupoldo é em relação a responsabilização de um tipo específico de pessoa jurídica quais sejam as pessoas jurídicas sem fins lucrativos como mencionadas no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei as fundações e as associações de direito privado porque que isso é um tema extremamente relevante hoje acho que há duas razões primeira porque o estado tem ampliado enormemente as parcerias que celebra com as chamadas entidades do terceiro setor se a gente olhar por exemplo o campo da saúde hoje mais da metade da rede pública da saúde do município de São Paulo é feita em parceria com as organizações sociais se a gente olhar para a área da cultura a maioria dos programas da secretaria da cultura do estado hoje indo da orquestra sinfônica até o programa o projeto guri de ensino de música é feita em parcerias na área de ciência e tecnologia as organizações sociais federais o laboratório nacional de lucíncroton o instituto nacional de matemática pura aplicada o centro de gestão e estudos estratégicos são organizações absolutamente de liderança nesse campo então há uma ampliação muito grande cada vez mais o estado estabelecendo vínculos jurídicos com essas organizações o que é o paradoxo disso é que o terceiro setor ou as organizações da sociedade civil vivem uma crise de legitimidade ou de confiança como talvez nunca tenham tido há um estudo interessante que todo ano sai que é o barômetro de confiança do instituto Edelman e em geral ele mede como é que a população confia em quatro principais grupos de instituições governo a mídia organizações não governamentais e empresas claro aquele que é o geni da vez o que desfruta de menor confiança são os governos essa é a média mundial agora no mundo as organizações da sociedade civil as organizações não governamentais são aquelas que desfrutam de maior confiança um dos poucos lugares onde isso não acontece é o Brasil por incrível que pareça as organizações não governamentais em nosso país desfrutam de menos confiança do que não apenas a mídia do que as próprias empresas que são mais confiáveis na percepção da população ou eram até a operação Lava Jato não sei se isso vai mudar a partir de agora uma pesquisa feita pela Andi em torno da cobertura da mídia a respeito das organizações não governamentais mostra que nada menos do que 10.1% das matérias fazem referência ao desvio de recursos envolvendo organizações não governamentais grande parte dessas matérias tendem a ter uma perspectiva generalizante ou seja não foca na organização com nome e sobrenome mas tende a associar a isso a um campo bastante vasto o resultado é que nós temos hoje a imagem social do chamado terceiro setor muito desgastada filantropia passou a ser sinônimo de pilantropia ONG é quase um termo que as pessoas procuram evitar agora e cunhamos inclusive um novo termo agora são organizações da sociedade civil as OSCs então ONG está caindo de moda e a gente começa a falar de OSCs o mais triste eu acho que dessa sensação sobretudo que numa democracia vibrante pressupõe-se uma sociedade civil muito atuante é que esse cenário deriva como o próprio Leopoldo falou na introdução da ação de poucas um estudo que a FGV fez no ano passado detectou que de entre 2008 e 2012 apenas 3.609 organizações de um universo de mais de 300 mil é que receberam algum tipo de recurso público ou seja apenas 1% e claro desse 1% é uma pequena fração que esteve envolvida em atos que poderiam ser caracterizados como atos de corrupção então o que nós temos hoje é que o pecado de poucas acaba causando um prejuízo muito grande ao trabalho de muitas e portanto combater a corrupção sobretudo nesse pequeno grupo conseguir identificar precocemente evitar situações de corrupção é um desafio bastante relevante e bem vindo eu acho que por parte daqueles que defendem a sociedade civil no Brasil o meu ponto e aqui eu vou fazer um pequeno dissenso com o meu amigo Gustavo é que a lei 12.846 ela contribui apenas parcialmente para esse objetivo por que? em primeiro lugar porque no terceiro setor nós temos já uma realidade muito mais rigorosa do que acontece nas parcerias do estado com empresas muito se se falou se questionou a respeito da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica mas nas parcerias das organizações da sociedade civil com o estado nós temos já vigorando ao arrepio da lei mas está vigorando a responsabilidade objetiva dos dirigentes pessoas físicas das organizações por que? porque a prática hoje nos nossos tribunais de contas eu refiro-me aqui ao tribunal de contas da união o tribunal de contas do estado de São Paulo por exemplo é diante de qualquer problema na execução de um termo de parceria de um convênio de um contrato de gestão automaticamente a rolar os diretores dirigentes daquela organização independentemente de discussão de culpa ou dolo eu só consigo ler isso sobre o prisma de uma responsabilidade objetiva dos dirigentes das organizações não governamentais de alguma maneira os órgãos de controle terem tratado essas organizações como mera longa manos do estado e dado aos dirigentes das organizações o mesmo tratamento dos ordenadores de despesa dos entes públicos seja da administração direta ou indireta isso até pouco tempo era feito como eu disse numa prática sem base legal o problema é que agora a gente começou a dar base legal para isso no ano passado foi sancionada a lei 13.019 acho que muitos de vocês tem acompanhado isso vai extinguir o convênio como o instrumento principal de relação entre o estado e o terceiro setor e cria dois novos mecanismos que é o termo de fomento e o termo de colaboração e para surpresa nossa no artigo 37 dessa lei da lei 13.019 estabelece claramente a responsabilidade e a objetiva solidária do dirigente ao determinar que a organização não governamental no momento de celebrar a parceria deverá indicar pelo menos um dirigente que se responsabilizará de forma solidária de forma solidária estou fazendo isso pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria pior ainda se a gente for olhar a lei 13.019 ela estabelece essa responsabilidade inclusive ao servidor público que atuou no momento da seleção da organização e depois no acompanhamento dos resultados os servidores vão ser responsabilizados agora inclusive se houver qualquer problema na execução da parceria por isso eu não me surpreenderei se em alguns meses essa lei entra em vigor a partir do dia 27 de julho agora se todas as parcerias que tradicionalmente são feitas com governos a gente entrar num momento de certa suspensão uma paralisação temporária porque essa ampliação a meu ver exacerbada do risco como falava o professor Floriano há pouco tempo tende a gerar um certo refriamento por parte de todos aqueles envolvidos então hoje nós temos nesse campo esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar um sistema muito mais rigoroso do que aquele criado pela lei número 12.846 a lei de combate à corrupção o vínculo jurídico que se estabelece entre uma organização não governamental o estado é um vínculo de natureza contratual e não hierárquica e portanto a responsabilidade primeira deveria ser da pessoa jurídica a responsabilização dos dirigentes deveria ser sempre excepcional na linha daquilo que estabelece já há algum tempo o código civil no seu artigo 50 e a própria lei de combate à corrupção quando fala de desconsideração da personalidade jurídica no seu artigo 14 coloca muito claramente as balizas ou seja é necessário demonstrar que houve abuso do direito que houve confusão patrimonial que houve fraude para você poder desconsiderar a personalidade jurídica e atingir diretamente os dirigentes daquela organização então eu acho que se a gente conseguisse retomar essa prática seria bastante saudável ou seja responsabilização da pessoa jurídica de alguma maneira é tudo que quem trabalha no terceiro setor clama hoje eu estejo diante de uma regra em que são as pessoas que estão sendo responsabilidades responsabilizadas a responsabilização da pessoa jurídica seria um avanço bastante grande qual é o problema que eu vejo na lei 12.846 para se aplicar nessas relações de colaboração de parceria do estado com o terceiro setor são dois o primeiro é que a lei é toda formatada pensando na relação do estado com empresas não sei se isso foi fruto um pouco da correria da aprovação da lei mas se a gente pegar toda a terminologia da lei a lei fala por exemplo em faturamento como base de cálculo para apuração da multa organizações não governamentais não tem inclusive do ponto de vista contábil faturamento lucro líquido as organizações são por definição sem fins lucrativos eventualmente pode ter superávit nas suas contas mas não tem lucro líquido e mais do que isso alguns mecanismos como por exemplo o cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas ou o cadastro nacional de empresas punidas enfim isso tudo denota que a lei foi estruturada pensada para regular um tipo de relação que é do estado com o setor empresarial não estava na cabeça daqueles que estavam trabalhando na lei 12.846 é possível afirmar isso a relação do estado com o chamado terceiro setor mas para além da terminologia tem uma questão ainda mais crítica e esse é o segundo ponto pelo qual eu acho que a aplicação da lei 12.846 é bastante problemática nesse campo é que a maioria dos atos que são definidos como ilícitos pela lei anticorrupção pela lei 12.846 eles estão relacionados a licitação e contrato e aqui eu peço licença ao professor Fernando ao professor Floriano enfim de direito administrativo mas há um entendimento bastante consolidado tradicional no âmbito do direito administrativo que quando a gente se menciona em contrato administrativo em sentido estrito ou seja aquela relação em que envolve interesses contrapostos e uma remuneração do contratado não se confunde com o tipo de vínculo jurídico que se estabelece com o terceiro setor em que há uma justaposição de interesses e a princípio não há remuneração da organização não governamental como é o caso dos mecanismos de convênios termos de parceria e até mesmo os contratos de gestão com organizações sociais da mesma forma licitação é um termo com sentido bastante preciso no âmbito do nosso direito administrativo a referir-se àquele procedimento prévio à celebração de contratos administrativos no sentido estrito e basicamente regido pela lei 8666 o processo seletivo de organizações não governamentais o próprio Supremo Tribunal Federal tem afirmado isso não é compreendido do ponto de vista técnico como licitação aliás não há licitação justamente porque se entende que esses instrumentos não caracterizam um contrato e portanto não estão no âmbito da incidência do artigo 37 inciso 21 da Constituição que impõe a regra da licitação apenas naqueles casos em que a administração pública esteja a contratar em particular eu diria que tanto é assim que licitação foi utilizado na lei e é utilizado na legislação brasileira nesse sentido bastante preciso que a lei 13.019 essa lei agora estabelece normas gerais sobre parcerias ela ao fazer alterações na lei de improbidade administrativa ela alterou o inciso 8º do artigo 10 da lei de improbidade administrativa que já tipificava como ato de improbidade o frustralicitude do processo licitatório e passou a incluir expressamente do processo licitatório abro aspas ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos então me parece que esses vocábulos contrato e licitação tal como entregados na lei 12.846 tem que ser compreendidos no seu sentido técnico no seu sentido estrito já que estamos diante de uma norma de caráter sancionatório portanto o princípio de interpretação deve se aplicar é aquele que inibe algum tipo de interpretação ampliativa dos conceitos legais dito isso qual o quadro que nós ficamos então eu acho que a gente tem que distinguir duas situações quando a gente estiver diante de relações jurídicas do estado com organizações de terceiro setor acho que a lei 12.846 vai ter aplicação integral naquelas hipóteses mais raras mas que acontecem em que as organizações apresentam-se perante o estado na mesma condição de empresas ou seja disputando licitações ou eventualmente se lembrando contratos administrativos como contratos de prestação de serviço nessas situações me parece muito difícil escapar da integralidade daquilo disposto na lei 12.846 no entanto quando nós estivemos diante de relações de cooperação e não de contratação em sentido estrito e aí eu me refiro aos recém-inspirados termos de fomento ou de colaboração aos termos de parceria com os CIPs e até mesmo aos contratos de gestão com organizações sociais cuja natureza jurídica o Supremo Tribunal Federal já tem afirmado que não se assimila aos contratos administrativos em sentido estrito nessas situações me parece eu estou trazendo quase que uma indagação aqui aos meus colegas bastante questionável a aplicação pura e simples da lei 12.846 talvez ao contrário até do que muitos de nós desejássemos mas aí havia que ter tido um cuidado maior na hora de confecção da lei 12.846 isso significa que é um vácuo de responsabilização nas parcerias com o terceiro setor ou seja será que é um problema normativo ou legislativo a ser enfrentado em função dessa deficiência que a meu ver existe na lei anticorrupção eu diria que não por três razões em primeiro porque como já disse nós já temos hoje um sistema mais rigoroso do que a responsabilização objetiva da pessoa jurídica nós temos um sistema da responsabilização objetiva dos dirigentes das organizações um sistema que foi ainda agravado pela lei 13.019 quando criou uma série de hipóteses novas de improbidade administrativa a afetar os dirigentes de organizações não governamentais a partir de julho agora qualquer descumprimento da lei 13.019 ainda que seja de caráter meramente formal passa a ser caracterizado como ato de improbidade administrativa acho que num certo trabalho bastante perigoso para fazer eco com as preocupações que o professor Floriano fez dessa ideia de nós caracterizarmos tipos extremamente abertos que ampliam o risco a um nível para além daquilo que seria adequado então nós já temos um sistema bastante rigoroso de responsabilização objetiva dos dirigentes segundo lugar há o dever de ressarcimento ao horário por qualquer prejuízo causado nessas parcerias um dever de ressarcir ao horário que é imprescritível segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no Brasil e eu diria que se às vezes para uma empresa o ressarcimento não seja uma punição tão severa no caso de uma organização da sociedade civil que não tem patrimônio que não tem ou não deveria ter donos essa já é uma sanção extremamente onerosa e em terceiro lugar porque essa nova lei 13.019 ela tratou também de criar sanções administrativas à pessoa jurídica para além do ressarcimento ao horário o artigo 73 estabelece então três possibilidades três novas sanções a advertência a suspensão temporária da participação em chamamento celebração de parcerias ou até mesmo a declaração de inidoneidade para contratar com todas as esferas do governo independentemente de qualquer referência a dolo ou culpa ou seja me parece que a própria lei 13.019 cria um sistema especial específico de sanções administrativas à pessoa jurídica diversos daquela da lei 12.846 então e com isso eu concluo essa minha rápida intervenção nas relações com o terceiro setor no meu entender nem sempre a lei 12.846 terá aplicação e isso não necessariamente é um problema o problema no meu modo de ver está na concepção das parcerias da forma como elas estão estruturadas hoje com o terceiro setor uma concepção que privilegia o cumprimento de formalidades e burocracia as regras do jogo estão mal formatadas é como se nós tivemos uma regra do jogo em que favorece aquele jogador que fica na banheira e se a gente começasse a chamar juízes cada vez mais rigorosos para aplicar essa lei nós estamos de alguma maneira criando condições para o jogador que gosta de ficar parado lá na área se dá bem e aqui eu estou fazendo um paralelo a picaretagem consegue dar áreas de formalidade legal muito facilmente para os casos de corrupção e no entanto a gente acaba punindo organizações que tem um trabalho bastante sério mas que às vezes cometem algum tipo de desvio formal mas que não compromete os resultados da parceria essa sim muitas vezes tem sido alvo de julgamentos bastante severos a alternativa a esse modelo vigente hoje que era o modelo dos convênios e que infelizmente está sendo retomado a nível legal pela lei 13.019 na contramão da tendência que a gente vinha caminhando com a lei das OSCIPs e a lei das organizações sociais seria exigir dessas organizações um compromisso com práticas de governança e gestão na linha do que a lei coloca por exemplo exigir auditoria externa das organizações que pactam com o Estado nenhuma lei prevê isso um conselho fiscal operante porque a maioria dos conselhos fiscais são meramente pro forma nessas organizações e mecanismos práticos concretos para evitar que as parcerias permitam o desvio de recursos grande parte das situações de efetiva corrupção que acontecem se dão por meio da contratação de pessoas jurídicas na qual os próprios dirigentes da organização são sócios ou tem familiares seus associados uma regrazinha básica que serviria por exemplo para começar a coibir era incluir todos os contratos firmados com autorização de recursos públicos que o contratado não tem no seu quadro social qualquer pessoa com vínculo de parentesco com os dirigentes da organização uma regra simples evidentemente que não coibiria todos os casos de corrupção mas eu diria que já fecharia as portas ou criaria uma inibição a vários tipos de situações irregulares que nós temos hoje além disso sair do foco burocrático formal para exigir um rigor cada vez maior na definição e acompanhamento dos resultados da parceria indicadores e metas bem estabelecidos criam quase que condições desfavoráveis à corrupção na medida em que se o parceiro privado usar maus recursos ou desviar recursos não conseguiria atingir os resultados pactuados na parceria é óbvio que isso supõe a criação de uma inteligência regulatória dentro da administração pública e hoje ela está absolutamente longe de ter e por fim radicalizar em publicidade nós tivemos por exemplo recentemente a lei de acesso à informação que tinha colocava um grau de incidência sobre as organizações que recebem recursos públicos no entanto no momento da regulamentação da lei nós somos extremamente tímidos as exigências de publicidade que se coloca para as organizações do terceiro setor são triviais para dizer menos então acho que garantir a autonomia mas ser rigoroso nos resultados e na publicidade seria um passo extremamente importante acho que o desafio todo nosso e a gente está num momento de bastante ebulição no país é como que nós conseguimos combater corrupção mas sem minar a capacidade do Estado seus dirigentes e parceiros de atuar e de inovar constantemente para isso a gente precisa sair desse salvacionismo legal do positivismo que o Floriano mencionava na fala introdutória dele nós precisamos parar de legislar pressupondo o gestor perfeito é preciso ter espaço para o erro do direito administrativo brasileiro e a gente precisa conseguir distinguir o que é erro do que é improbidade ou corrupção hoje infelizmente em grande parte de situações essas duas coisas são assimiladas e o gestor que teve algum tipo de deslize meramente formal acaba tendo o mesmo tipo de sanção daquele envolvido em casos de corrupção nós precisamos por fim criar fronteiras cada vez mais claras entre o que é lícito e o que é ilícito segurança jurídica para conseguir orientar bem a atuação dos gestores públicos eu acho que a lei de combate à corrupção ela traz uma série de inovações ela é bastante problemática a meu ver na aplicação as parcerias do estado com o terceiro setor sem dúvidas que eu estou trazendo para compartilhar com vocês de qualquer forma acho que vem nesse movimento de trazer este problema para o centro das nossas discussões que como é que a gente pode usar a nossa criatividade a nossa inteligência para pensar mecanismos não só legais mas mecanismos institucionais para que essas coisas deixem de acontecer no Brasil obrigado então vamos retomar aqui para o último palestrante de hoje o professor Fernando Dias Menezes mas eu gostaria de fazer uma colocação e também provocação em relação que já foi dito tanto o doutor Jorge Luff quanto o doutor Gustavo criticaram o decreto que veio regulamentar a nova lei anti-corrupção a lei 12.846 o decreto 8.420 que foi publicado dois dias depois das manifestações que aconteceram no dia 15 muito embora ele devesse ter sido publicado há mais de um ano logo depois dos períodos de seis meses da vacácio e legis então a crítica dos dois colegas se dirigia justamente a forma que o decreto aparentemente limita as multas e que quem tiver acesso à internet ou tiver com o decreto em mão sugira a leitura do artigo 17 do decreto pois bem a minha provocação de quem não tem uma opinião exatamente formada e gostaria de entender o assunto melhor por meio do professor Fernando é a seguinte toda essa sistemática de multas da legislação anti-corrupção veio justamente da legislação de defesa da concorrência e na legislação de defesa da concorrência a gente percebe uma grande flexibilidade as multas variam de 0,1 a 20% do faturamento bruto das empresas e quando a gente olha como isso é feito no Brasil percebe que tem uma ampla discricionariedade do órgão aplicador que é o CAD Conselho Administrativo de Defesa Econômica mas aí quando a gente vai ver nos Estados Unidos como isso é feito não tem tanta discricionariedade assim e aí eu vou puxar uma história lá dos anos 70 o escândalo do Watergate o que é que estava por trás ali que o partido republicano ficou tão temeroso que os democratas estavam pressionando e que foi justamente o estopim o que estava por trás durante os processos antitrust as multas vocês sabem muito bem nesses casos são milionárias então faturamentos gigantescos e as multas para ter um poder de estes os órgãos precisam ser milionárias então imagine só vamos multar uma empresa em 300 milhões ampla discricionariedade esse é um valor capaz de dissuadir a empresa a melhor multa é essa multa de 300 milhões mas aí de repente puxa vida de 300 milhões para 250 milhões não faz nenhuma diferença não faz muita diferença aos olhos de nós população mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos e começou a haver essa suspeita a sociedade civil e os democratas começaram a suspeitar que o departamento de justiça americano o órgão antitrust deles estava na realidade favorecendo os acordos que puniam as empresas com pequenos descontos nas multas e esses descontos se refletiam por seu turno tinha uma contribuição que saía dessas empresas que eram multadas e eram doadoras da campanha do partido republicano alguma semelhança com o que a gente vê hoje no Brasil doações oficiais e legítimas acho que é totalmente diferente salvo engano é totalmente diferente o que aconteceu nos Estados Unidos em 1974 foi passada uma lei que regula ipsis literis o valor das multas que serão aplicadas para as empresas por infrações seja anticoncorrenciais seja na questão de corrupção então essa legislação chama US Sentencing Guidelines então hoje um advogado americano quando está envolvido em uma investigação de suborno ou em uma investigação antitrust ele sabe exatamente quanto vai ser a multa que a empresa vai pagar agora aqui a legislação no Brasil a legislação a lei ela é amplamente discricionária e a legislação aqui o decreto ela engessa um pouco engessa mas também se a gente for ler aqui as alternativas não sei o quanto engessa para falar a verdade então eu gostaria de fazer essa provocação para o professor Fernando concluir a nossa palestra justamente com esse tema da questão da quantificação da multa e da responsabilização das pessoas jurídicas muito obrigado caro amigo Leopoldo presidente dessa mesa cumprimento aos demais colegas um prazer compartilhar essa sessão com todos especialmente me permitam cumprimentar a professora Eunice por essa iniciativa pela coordenação do evento pela gentileza de integrar seus colegas de departamento a esse belo projeto bom dia a todos eu agradeço a provocação do presidente e gostaria no entanto de iniciar fazendo uma consideração um pouco mais ampla chegando em seguida ao ponto das multas e em especial da discricionariedade na aplicação das multas em primeiro lugar como opinião pessoal que enfim não é relevante enquanto opinião pessoal mas apenas integra o debate uma opinião que é de alguém que não está diretamente envolvido na prática da aplicação de uma lei como essa enfim a minha abordagem do assunto é a abordagem de um alguém que está mais vivendo o mundo acadêmico e que tem interação com a prática administrativa por meio de algumas instituições enfim administrativas no mundo universitário ou mais ligado a ciência e tecnologia evidente que eu tenho enquanto cidadão uma sensibilidade uma preocupação muito grande com o assunto daí a minha opinião esse misto de uma visão acadêmica com a opinião de um cidadão meus colegas todos aqui tem muito mais vivência na aplicação da lei pois bem essa minha sensação é de que evidentemente a lei é positiva medidas de combate à corrupção são fundamentais e isso cada vez mais fica óbvio na realidade brasileira grande parte dos problemas que nós temos historicamente tem a ver com isso que todos os que me antecederam já observaram que é essa mistura entre o público e o privado nos aspectos patrimoniais sem um crivo ético por parte dos indivíduos que estão lidando com isso estando no exercício de funções públicas ou estando exercendo a iniciativa privada insisto portanto haver mecanismos de combate à corrupção aperfeiçoados inspirados em exemplos bem sucedidos do exterior adaptados à realidade brasileira enfim tudo isso é bom eu confesso que tem uma antipatia a priori ao modo como foi feita a lei igualmente pelo mesmo contexto já narrado pelos que falaram antes de mim me parece uma medida importante tomada de modo oportunístico isso já é deseducativo do ponto de vista de cidadania parece que nós só tomamos as medidas severas quando existe um fato de uma gravidade anormal e portanto nós identificamos esse tipo de postura com a anormalidade e esquecemos um pouco dessa corrupção enraizada no dia a dia da sociedade um outro aspecto negativo que me parece do contexto em que foi adotada essa lei e mais recentemente o decreto é implicitamente um discurso por parte de certas instâncias governamentais e seguramente eu não estou falando das instâncias governamentais paulistas cujos ilustres representantes me ladeiam certas instâncias governamentais parece desejarem com o discurso em torno dessa legislação tirarem o foco do problema do governo para jogar o problema para o mundo das empresas e até mesmo das entidades não empresariais privadas enfim claro que são parte do problema mas não são a parte principal do problema segundo o meu ponto de vista que há desonestidade intrínseca na postura de certos empresários não há dúvida mas que muitos outros são levados isso não os exime de uma crítica ética do plano ético mas que são levados pela força das contingências a aderir a um sistema isso talvez seja o que explique a maioria das condutas não aquele intuito de ser desonesto espontaneamente mas sim uma reação de sobrevivência no mercado antiética não estou a defender nem a justificar estou apenas a graduar o que seria essa necessidade de correção de valores éticos no plano geral da sociedade pois bem é verdade que uma lei como essa que torna mais rigorosa a punição às próprias empresas é fortemente desestimuladora em especial nesses casos de empresas a priori dispostas a fazer a coisa certa mas que no momento de um certo digamos de uma oferta indevida que recebem de uma pressão indevida que recebem hesitam e fazem a coisa errada uma lei desse tipo reformulo a frase para que fique mais claro produz efeito em relação a essas empresas que estão aí transitando nessa zona cinzenta do comportamento ético produz me parece muito pouco efeito em relação àqueles que já estão a priori organizados para fazer a coisa errada esses continuarão fazendo continuarão fazendo digamos por meios mais sofisticadamente disfarçados enfim isso quanto portanto a uma apreciação geral da lei instrumentos bons em alguns casos vou passar a fazer algumas observações me parecem não tão bons mas como resultante melhor que haja a lei do que que não haja lamentavelmente adotada de modo oportunístico o que põe a perder a seriedade da própria lei ela não será suficiente para coibir esses problemas mais graves que nós estamos vivendo evidentemente não os problemas pretéritos mas eu acredito que continuarão havendo problemas no futuro nessa ordem mais séria de corrupção e portanto ela corre o risco de ficar desautorizada mas isso é tudo uma questão de expectativa lançar essa lei jogando com a expectativa da sociedade que é um instrumento para coibir práticas de uma corrupção entranhada num governo que se sustenta tem um projeto de poder baseado na promiscuidade do dinheiro público com o dinheiro privado isso é a priori condenar a lei ao fracasso não resolverá esse tipo de problema por outro lado pode ser importante para resolver um problema mediano na sociedade dentro desse tecido difuso das relações público-privadas na sociedade espero que aí seja o principal o principal ponto forte da lei muito bem alguns comentários para que me encaminhe para essa para essa questão provocativa lançada pelo Leopoldo eu acho que a lei peca em geral por uma por uma por uma intenção de ser mais severa e ao pretender ser mais severa querer ser vaga na definição das condutas a serem coibidas de modo a ter o aplicador da lei uma possibilidade maior de atingir situações a priori desconhecidas vejam a lógica é vamos tipificar condutas de modo mais aberto e o bom aplicador da lei sério severo austero vai identificar no caso concreto essas situações a invocação já feita a questão de princípios que é sempre algo extremamente vago a tentativa da lei por vezes de ser enfática em certas definições parece que desmente a própria lei por exemplo é mais fácil do que ficar manuseando esse aparelho então por exemplo vejam lá atos lesivos no artigo quinto comprovadamente financiar custear ou patrocinar é o inciso segundo do artigo quinto comprovadamente utilizar-se por que o comprovadamente no inciso segundo e no inciso terceiro isso quer dizer que nos outros casos não é preciso que se comprove a demonstração comprovada do ilícito só integra alguns desses tipos e vejam por exemplo utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados por que é um problema a empresa ocultar ou dissimular seus reais interesses nós agora vamos aplicar a lei para fazer o julgamento moral daquilo daquilo que está no fundo da subjetividade dos indivíduos ou nós vamos punir condutas objetivamente ilícitas o problema da lei é punir aquele que tem pensamentos desonestos aquele que moralmente lá no seu íntimo faz um percurso um pouco tortuoso do ponto de vista ético ainda que no momento de agir se corrija quer dizer nós estamos preocupados aqui com ocultação dos seus reais interesses ou nós estamos preocupados com os atos objetivamente praticados enfim esse tom excessivamente aberto com um cunho demagogicamente moralista se nós aplicarmos essas medidas a certos personagens que estarão envolvidos com a aplicação da lei demagogicamente moralista isso me parece negativo isso me parece uma porta aberta para o autoritarismo ou uma porta aberta para um segundo momento de corrupção e aí eu chego mais próximo da questão a imprecisão na margem de fixação das sanções associada a essa imprecisão em diversas tipificações parece não quero ser pessimista uma porta aberta para que se tenha um segundo turno da corrupção agora não é mais o momento do ato inicial de interesse econômico a corrupção no contrato a corrupção enfim na licitação é a corrupção na negociação com o agente aplicador de uma lei severa tendo esse agente uma certa flexibilidade na definição ou não da ocorrência do ilícito no caso concreto e na fixação do valor da multa enfim por conta disso nós deveríamos ter multas estritamente tabeladas eu não tenho competência para responder se sim eu tenho a intuição de dizer que sim mas eu diria que o problema maior é que essa lei não enfrenta um sistema a ausência de um sistema consolidado estruturado de combate à corrupção no plano da administração pública os órgãos de combate à corrupção no plano administrativo são frágeis por comparação com o vigor das engrenagens corruptas da administração pensando um pouco mais amplamente em termos de direito administrativo e de outros modelos existentes no mundo em termos de direito administrativo eu sou francamente simpático à existência de modelos de jurisdição administrativa jurisdição administrativa no sentido de que dentro da máquina administrativa haja órgãos com força jurisdicional para resolver litígios envolvendo em linhas gerais relações jurídicas entre administração e particulares ou entre órgãos da administração entre si não tem o significado de nenhum demérito que eu esteja aqui apontando ao poder judiciário tem o significado de enxergar que a própria administração tem mais aptidão institucional para perceber as nuances das boas e das más práticas administrativas não significa apurar essas infrações por meio de processos administrativos significa apurar essas infrações por meio de processos jurisdicionais mas uma jurisdição especializada sensível para essa para essa prática administrativa de rigor esse modelo de jurisdição administrativa especializada pode se organizar dentro da própria administração ou pode se organizar dentro do poder judiciário não existe necessariamente um modelo melhor a priori portanto no caso do Brasil em que nós vivemos na tradição republicana a unicidade de jurisdição e o exercício da jurisdição concentrada nos tribunais do poder judiciário nos órgãos judicantes do poder judiciário não apenas tribunais até seria razoável que uma eventual jurisdição especializada em matéria administrativa se desdobrasse dentro do judiciário e não dentro da administração como é o clássico modelo francês existem modelos como por exemplo na Alemanha em que o judiciário está mais envolvido com isso vejam não é sobre isso que eu estou disputando a questão se é um modelo mais afrancesa em que a administração julga a própria administração ou não o que eu estou sugerindo é que para essas medidas serem mais equilibradas menos propensas a própria corrupção endêmica na administração e menos propensa a fragilidade de instituições administrativas sujeitas às constantes mudanças de governo que se construísse uma instituição mais perene mais durável e mais forte nas consequências das suas decisões uma instituição que pratique atos de caráter jurisdicional e não apenas administrativo sancionadora desse tipo de conduta esteja ela situada no âmbito da própria administração como é o caso de um conselho de estado francês esteja ela situada no âmbito dos tribunais mas operando com uma cultura diversa da cultura hoje prevalecente nos tribunais não por culpa dos tribunais mas porque o nosso sistema jurídico tende a que seja assim nós sentimos essa carência instintivamente e a própria lei aponta nesse sentido mas não chega às conclusões que me pareceriam melhores porque as medidas punitivas praticadas ou melhor propostas pela lei de combate à corrupção do meu ponto de vista tem um caráter eminentemente penal só que revestidas da forma administrativa a ideia de multa pecuniária à empresa é penal a ideia da infração administrativa pressupõe a existência de vínculos específicos entre um indivíduo do mundo privado e a administração aquela sanção genérica aplicada pela administração estado vamos dizer não administração aos indivíduos que não tenham um vínculo especial com a administração mas que descumpram a lei no sentido geral isso é matéria penal ou isso é matéria civil mas o civil tem um tratamento de recomposição patrimonial das relações jurídicas aquilo que avança punindo retirando patrimônio retirando direitos retirando liberdade é penal o administrativo se confunde com o penal mas pressupõe um vínculo específico do indivíduo com a administração naquela relação esse tipo de pena pecuniária para empresas que se comportem mal em relação a probidade administrativa independentemente de estarem num vínculo específico com a administração porque vejam essa lei não exclui as sanções que serão aplicadas ao contratante num contrato administrativo com um ente público por força da lei 8666 aí são as sanções tipicamente administrativas por um descumprimento contratual essas são sanções a mais por uma conduta que não é contratual por uma conduta que é um desvio ético na relação do privado com o público materialmente insisto tem um sentido penal ainda que formalmente não leve a consequências penais filosoficamente é o que eu quero dizer tem uma substância penal não vai ter a consequência de atingir o indivíduo na sua primariedade do ponto de vista penal não é isso mas me parece que essas medidas estariam melhor acolhidas num sistema jurisdicional de aplicação de pena e não num sistema administrativo o nosso sistema administrativo em que pese a seriedade de indivíduos lidando com ele aqui ao meu lado há algumas pessoas cuja idoneidade são justamente evidência de que há vamos dizer assim motivos para otimismo dentro do sistema administrativo mas pensando em termos da realidade brasileira como um todo o sistema puramente administrativo e não jurisdicional mobilizado para aplicação desses mecanismos com a imprecisão na descrição dos ilícitos tal como exemplificado em algumas passagens do que eu falei e do que outros colegas falaram com margem de razoável flexibilidade na definição das penas me parece que vai ser desculpem o pessimismo ineficiente enquanto combate a corrupção essa mais grave essa corrupção digamos de maior escala essa corrupção apenas vai se transpor do momento inicial para o momento final do momento da prática do ato econômico do ato de interesse econômico para a prática do ato de controle dos desvios a lei é um avanço sem dúvida contribui em suma para a consolidação espera-se isso é um processo lento de uma nova cultura de agentes públicos e privados nessa matéria a lei oportunisticamente adotada corre o risco de causar uma frustração de expectativas a lei nesse modelo proposto me parece não terá força suficiente para combater esses atos mais graves de corrupção que são os que estão à vista da população por conta dos escândalos mais recentes a lei avança num sentido de como já foi observado inibir empresas e outros agentes envolvidos na vida das empresas acionistas outras ordens de dirigentes na cautela com não entrar em assuntos de corrupção eventualmente a lei pode ser um caminho de certas injustiças por esses exageros digamos de severidade na proposta punitiva sem reforço dos meios aplicadores da pena por exemplo punindo como o Eduardo disse aqueles que não estão maliciosamente preparados para o rigor formal da apresentação dos resultados das suas contas das suas atividades enquanto que não se enxerga exatamente os desvios de substância e enfim me parece que um elemento faltante para o amadurecimento de todo esse processo é uma certa quebra de paradigma nas estruturas administrativas reforçando com caráter jurisdicional e não apenas administrativo de preferência com a criação de estruturas especializadas para isso semelhantes ao que seria uma jurisdição administrativa eu dizia reforço desse caráter jurisdicional das estruturas punitivas quando substancialmente o que se quer punir tem natureza penal ainda que formalmente não tenha me parece que as estruturas administrativas puramente administrativas hoje existentes são fracas para a aplicação de sanções substancialmente mais severas substancialmente penais eram essas as minhas observações obrigado muito obrigado bem acho que amanhã de trabalho foi muito produtiva e gostaria agora de agradecer aos integrantes da mesa pela participação a professora Eunice pela organização do evento que ainda deverá ter alguns dias a mais e assim como agora é meio dia declaro encerrados os trabalhos e agradeço a todos a presença e a atenção a professora Eunice gostaria de dar um recado só um recado além de agradecer os professores especialistas autoridades que estiveram conosco esta manhã muito obrigado a todos os senhores e muito obrigado aos colegas e aos servidores e aos alunos que compareceram até amanhã para todos 너무 agradeço a todos Tchau.